Este é o delegado da DICAP, Cadena Júnior, e sobre a mesa dele, você pode ver aí, nós temos três mandatos de prisões, um contra Marina Pereira, um outro contra Evaldo Rodrigues e ainda mais um, Francisco Araújo. Mas esses três elementos, o que eles aprontaram contra a sociedade para se encontrarem por trás das grades? Quem vai responder é exatamente o delegado Cadena Júnior. Delegado, começando pela Marina, o que a Marina foi presa? Bem, a Marina em 2003, ela foi presa em flagrante pela polícia, com maconha, crack e uma arma. Ela foi condenada há quatro anos, aí pela doutor, pelo doutor Francisco da Chaves Ferreira, que é o juiz de São Pedro do Piauí. Então, deve ter na sua prisão, para agora responder e pagar pelo seu crime por quatro anos na penitenciária da Marina. Foi presa hoje, lá no conjunto Redenção. Então, tá aí, ela, presa pela comarca de São Pedro e do Piauí. E já o Evaldo Rodrigues, quem que o Evaldo está preso por quê? Qual é o tipo de condenação dele? Black, o Evaldo, ele foi preso hoje, lá na Santa Maria do Codipe, agora a gente estava nessa diligência, por conta de três Marias da Penha que ele responde, né? Então, três agressões à lei Maria da Penha, com a sua esposa. E hoje o juiz determinou, a doutora Ana Lúcia Terto, está respondendo pela quinta vara criminal de Teresina, determinou sua prisão preventiva. Então, ele não é condenado, mas está preso preventivamente para parar de ameaçar e agredir a sua ex-esposa. E já o Francisco Araújo, qual é a pena deste homem? Bem, o Francisco Araújo, ele foi pego no bairro Real Copag, aqui em Teresina. Também estava lá na diligência, justamente com o Fred, com o Laércio, com o Marcelo Vaqueiro. E o, por último e não menos importante, Vieira, o agente Vieira. São todos os agentes da DICAP. A gente conseguiu pegar o Francisco Araújo Oliveira, que foi condenado por estupro de vulnerável. Estuprou uma criança de 12 anos de idade, que possivelmente era sua enteada. Então, veio a condenação pelo doutor Raimundo Rolão, um dos juízes mais duros que tem aqui nas varas de Teresina Criminais, que condena muita gente e, principalmente, pelo crime de pedofilia, ele bota penas bastante pesadas. Então, mais um que vai cumprir o Chilindró aí por muito tempo, sete anos de cadeia, por estupro de vulnerável. A entrevista com o delegado da DICAP, Cadena Júnior, falando dessas três visões, na lente, em toda a tela da TV Antena.